Sejam muito bem-vindos hoje à Galeria 24 de Outubro, que é onde está a Magnolia. E hoje a gente vai mostrar a galeria para vocês. Tem muita gente que não conhece a galeria. Com certeza, o pessoal acaba passando, caminhando aqui e acaba não olhando para dentro da galeria. E a galeria tem vários profissionais e várias lojas que proporcionam... E você pode resolver uma demanda que você tem aqui, do lado da sua casa. Vamos dar uma voltinha então pela galeria. Bom gente, para a gente se situar, nós estamos quase em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Bem em frente à Banca do Silvio. Aqui nós temos a Riboto, que já é velha conhecida de vocês. Que trabalha com ofertaria, casacos de lã, incríveis. Pizzaria temos aqui, né, Rodrigo? Temos uma pizzaria. Temos a Magnolia Remobília, que é incrível e que a gente ama. Então, esse aqui é o nosso chamariz principal recebendo a loja, né, Rodrigo? Sim, sim. E que recebeu um monte de coisa nova. Em frente à Magnolia, nós temos uma loja de moda. Assim, a gente tem algumas lojas que estão fechadas, porque nós estamos esperando de almoço, né, Rodrigo? Para poder gravar com mais calma. Isso. Aqui, ó, nós temos as tralhas raras, que são objetos e antiguidades, que também tem muitas peças curiosas, bacanas, não é? Então, faz o garimpo ali, já dá para ver alguma coisa aqui, né? Sim. Aqui, nas tralhas raras, tu também encontra mais objetos de colecionismo. Sim. Brinquedos, né? Então, aqui tu vai ter a oportunidade... É, uma proposta totalmente diferente da Magnolia, não é? Sim. Vamos para cá. Gente, aqui existe um prédio comercial, tá? Aqui temos um salão de beleza, brinquedo, aqueles salões de bairro, né, Rodrigo? Sim, que é muito bom, muito bem frequentado aqui. Abre de terças-feiras a sexta-feira. Aqui, ó, gente, uma barbearia. Então, enquanto a mulher faz o cabelo, a unha aqui, o homem corta o cabelo. Com certeza, corta o cabelo, faz a barba. Aqui temos o quê, Rodrigo? Aqui é Smart Tech, que trabalha com consertos de celulares, vendas de capas, né? E vendas de aparelhos também. Aqui, ó, a gente tem um ateliê, tá? De artesanato, de peças de artesanato. Isso. Eu já dei uma espiada para dentro, adoro esse tipo de coisinha, assim. E ela faz também, ela dá aulas aqui também. Então, se tu precisar, daqui um pouco, quiser aprender, faz um ofício. Aqui, ó, gente, tem consertos de costura, que é legal também, né? Sim, aqui é a Joaninha. Porque a gente sempre precisa de uma coisa ou outra, né? Isso, ela trabalha com consertos de roupas, vestidos. Olha, eu aposto que tem muitas vizinhas que não sabem. Com certeza, com certeza. Aqui o quê que temos? Aqui é uma veterinária, né? Que ela trabalha com cuidados dos animais, né? De peças, né? Sim, animais velhinhos também, né? Pelo que diz aqui. Aqui tem um ateliê de tatuagem. Aqui tem um ateliê que ela, duas vezes por mês, ela vem atender aqui. Na esquerda aqui, a Floricultura Vitória. Ó, gente. Ela trabalha com plantas mais especializadas. Não, e esse espaço aberto aqui, né? A gente nem imagina que exista em plena 24 de outubro, né, Rodrigo? Sim. É muito interessante. Ó, gente, o espaço continua lá atrás, tá? Mas é bem bacana, então, pra quem quiser aquela plantinha diferente pra colocar em casa. Aqui, ó, gente, essa última aqui. Aqui a gente tem um remendedor de... Equipamento odontológico. Exatamente, é. Pra quem tá montando um consultório de odontologia. Isso. E temos aqui a Liv Decora, que é uma loja especializada em imóveis conceituais. E também... Tem uma linda, uma linda aqui, ó. Olha que amor. E também temos a La Eminência, que é uma charutaria que funciona mais na final das tardes, né, que vem e charutaria. E o pessoal também vem pra cá fumar charutaria. Então é isso aí, gente. Essa aqui é a galeria 24 de outubro. Na 24 de outubro, número 1600, onde tem a Magnolia. A gente fez questão de mostrar pra vocês, porque muita gente vem só até a Magnolia e não segue, não é? Mas aqui tem um espaço com bancos, um espaço ao ar livre também, que dá pra gente sentar, pra ter papo tranquilamente com toda a segurança, né, Rodrigo? Obrigado. Todo mundo convidado pra vir conhecer. Obrigado.